E aí sim, tá chegando o nosso amigo Grande José, como é que você tá, cara? Beleza? Beleza. Começão tá boa, né? Oi, tá boa, tá ótima. Deixa eu colocar o meu fone aqui também, que daí eu vou te ouvir melhor. Pra galera que tá entrando, então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre como era viajar antigamente. Numa live que eu tava fazendo a semana passada com o Ziz Osnis. Surgiu essa ideia, né? O José me chamou aí no direct e falou Pô, acho que tem bastante coisa pra gente explorar aí, falar das dificuldades, enfim. Tem muita coisa legal pra falar do passado. Algumas coisas dão saudade e outras não, né? Fala aí. Vamos deixar o José se apresentar aí primeiro, que ele também, assim como eu, é blogueiro, gosta bastante de viajar. E aí, José, manda a bala aí, cara. Se apresenta aí pra galera e vamos trocar essa ideia que acho que tem muito papo hoje. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Jair. Eu sou escritor do blog Juntando Mochilas, sou um monte de coisa, né? Sou formado de engenharia, sou bensomelê, meu trabalho hoje é com cerveja. Trabalho duro, mas que alguém tem que fazer, né? E falando em viagem, né? Falando um pouco até do blog Juntando Mochilas, né? Instagram Juntando Mochilas. Na verdade, é um blog que é feito comigo e pela minha esposa, Nívia. E o nome vem daquela brincadeira de quando você se casa, você diz que juntou as escovas de dente, né? Então, a gente brinca dizendo que a gente juntou as mochilas porque a gente se conheceu numa circunstância de viagem, não na viagem, na verdade, a gente se conhecia pelas redes sociais, a gente é um amigo em comum. Houve uma coincidência de eu receber uma proposta de trabalho. Ela não morava aqui em Recife, apesar dela ser daqui de Pernambuco, do interior. Aqui eu moro em Recife e a família dela é do interior daqui de Pernambuco. A gente... Na época, ela trabalhava em Brasília. A Brasília está fazendo 60 anos, né? A coincidência. E eu recebi uma proposta para trabalhar em Anápolis, que fica do lado de Brasília, uns 80 quilômetros. E eu fui lá fazer entrevista, então a gente aproveitou para se conhecer. Enfim, a coisa fluiu bem e a gente... Enfim, tempos depois ela queria voltar para Recife, a gente marcou de morar junto, começou a namorar e a história é longa. Já temos aí uns 12 anos juntos, né? Isso que aconteceu ainda hoje. Olha só que legal. Foi ontem, faz bastante tempo. Pô, que bacana. E antes disso, você já viajava? Já botava o pé na estrada? É. Curioso que quando a gente começou a conversar pela Rede Sucesso, a gente não sabia pessoalmente, a conversa foi sobre viagem. Então, ela gostava de viajar também, então o papo era muito sobre viagem. E por coincidência, a gente... Ela tinha viajado em maio, em março daquele ano, e ela tinha viajado, se a memória não me fale, em maio. Poucos meses depois, assim, a gente não se conhecia ainda, né? E aí logo a gente foi se conhecer mais ou menos no mês de junho e a gente... Ah, esse ano eu fui para a Boa do Zara também, aí a conversa correu muito por aí. Mas a gente já tinha um approach, assim, de viagem. Então, quando a gente se juntou, a coisa que a gente mais fez foi viajar, depois disso. Então, o blog surgiu mais ou menos em 2012. Se eu não me lembro, eu me falhei em abril de 2012. A gente já estava com uma bagagem boa de viagem. Tinha acabado de voltar numa viagem da Espanha. Tinha feito uma viagem em 2010 para a Europa. Então, a gente achou interessante juntar toda essa experiência de viagem num blog e contar, né? Tem muito amigo da... Aquela velha história, né? Os amigos pedem para... Para as dicas e tudo mais. Pô, ao invés de a gente ficar sempre falando a mesma coisa. Ah, como foi na Argentina. Exatamente. Foi na Espanha, como foi ser... Pronto, formata tudo num texto, ou em mais de um texto. Pronto, como foi? Foi assim, desse jeito, está escrito aqui. Exato. Publica, já passa o link e pronto, né? É, passa o link e já gera uma visualização lá, já gera um... Exatamente. Mais uma pessoa, né? É brincadeira. Legal. Pô, bacana a história de vocês, cara. Muito legal. Mas, ô Jaime, eu separei umas perguntas aqui, né? Para a gente bater esse papo. Você vai perguntando para mim também. Mas eu queria saber quando que você... Já que o nosso papo é como era viajar antigamente. Eu queria saber... Ou para fora, ou dentro do Brasil mesmo. Enfim, qual é aquela que você considera? Pô, essa aqui é a minha primeira viagem. Ou porque foi sozinho, ou enfim. Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Tu tem quantos anos? Eu tenho 35. 35. A gente não é muito longe de idade, não. Fiz recentemente 40. Então, só cinco anos de diferença. Ah, estão pertinho. Mais assim... Estão pertinho. Então, eu estou mais platinado aí. Que não dá para ver aqui embaixo. Que quando cresce um pouquinho, também entrega. Essa luz aqui está me entregando aqui. Vou dar uma outra luz aqui. Mas vamos lá. Em 98, eu fiz uma viagem bem de guri mesmo. Uma viagem que todo mundo fazia na época para a Disney. Então, meus partidos fiz uma viagem para a Disney. Foi bem na época analógica ainda. A internet engatinhando. Mas foi uma viagem muito pacote turístico. Tudo montado e tudo mais. Era uma viagem que a gente não tinha muita flexibilidade. Então, assim... Essa foi realmente a minha primeira viagem internacional. Mais ou menos ali no começo dos anos 2000. Na época que eu entrei na faculdade. Eu fazia muita viagem pelo Nordeste. Natal, Rio Grande do Norte. João Pessoa, Lagoas. Enfim, a gente já sempre viajava muito pelas praias aqui. A primeira viagem internacional realmente eu fiz. Inclusive, só foi essa de 2008 para a Argentina. Foi a Argentina e Chile. E foi um mochilão mesmo. Eu já tinha feito mochilões aqui pelo Nordeste. Mas essa foi a maior mesmo. Inclusive, agregando... Na época, eu já trabalhava. Então, a empresa era meio rígida de dar um período longo de férias. Então, eu estou na desculpa de que eu ia fazer um curso de espanhol. De fato, eu fiz. Não deixou de ser verdade. Mas eu consegui com eles uns 18... Foram 20 dias de viagem. Então, eu fiz uma semana de curso em Buenos Aires. Depois, peguei o busão. Eu entrei pelo interior da Argentina. Cheguei até o Chile. Ivo ao Paraíso. Vinha do Amar. Essa foi realmente a minha primeira viagem. Aí, depois, quando me juntei comigo, a gente se casou. Não sei se é no papel. Eu lembro assim, se juntou. Juntou a mochila. Fez viagem em Salvador. Algumas viagens para o interior. Não lembro se a gente chegou a fazer alguma viagem de avião nessa época. Mas, logo em 2010, a gente já estava indo fazer a primeira viagem para a Europa. Então, foi uma viagem Itália, Londres, Roma. A gente fez todo esse circuito. Aí, foi uma viagem grande. Foi uma viagem de 30 dias. Legal. Na época, eu já estava em outra empresa mais flexível. Consegui férias mais longas e não parou mais. Todo ano, nessa época, a gente conseguiu manter uma rotina aí de pelo menos uma viagem por ano. Geralmente, para fora. Para a Europa. Eu, particularmente, tenho uma tara muito grande por Europa. Então, quase todo o meu repertório de viagem é para o Velho Continente. Mas, tem muita coisa aqui na América do Sul, Paraguai, próprio Brasil mesmo. A gente gosta de viajar muito. A gente gosta de carnaval também. Então, eu tenho muitos festivos aí nessa... Apesar de ter viajado nesse período aí dos 30, de 2008 eu tinha 28 anos, até recentemente. Agora, eu fui 40. A gente sempre gostou muito de festa. Então, a gente tinha muita... É, né? Festival de São Firmin, carnaval no Rio. Passei um réveillon na Escócia. Só tá dando uma coitadinha aqui, Jaime. Você passou o réveillon aonde? Você falou que aqui cortou. Peraí que tá... Ah, tem um réveillon na... Você sumiu aqui pra mim. Pera só um pouquinho. Aí, voltou agora. Voltou, voltou. Pronto. Pronto. Tem um réveillon muito famoso aqui na Escócia, que é o Hogmanay. Ah, que legal na Escócia, cara. Mas, enfim, eu falei outra coisa aí e acho que eu me perdi na pergunta. Não sei se eu acho que... É, a pergunta era a primeira, né? Aquela que você considera a primeira viagem. Vamos falar, acho que das internacionais. Porque daí tem... Acho que tem mais assuntos, talvez, né? Não sei. A primeira internacional tua, então, foi aquela... É, a primeira internacional... Foi a dos Estados Unidos, né? Em 98. Uhum, pra Disney, né? Eu fiz a autoviação internacional... Pra Disney, né? Fiz a autoviação internacional em 2008. Na... Uhum. Pra Argentina. Argentina. Tá. É, você tava falando... Eu acho interessante... É... É... Vai, pode falar. Não, é que tava caindo aqui. Tá caindo bastante aqui pra mim. O... A minha primeira internacional... É... Foi, por acaso, um intercâmbio. E justamente pra... Você tava falando aí da Europa? É, eu fui pra Alemanha, cara. Fiquei... Fiquei em Berlim. E você imagina, eu tinha... Eu tinha 17 anos. Saí do interior de São Paulo. Uma cidade de 70 mil habitantes. E, de repente, eu tô... Pô... Em Berlim, né, cara? Era lá no... Aproximadamente 3,5, 4 milhões de habitantes. Naquela época, né? Eu fui em 2000 e... 2001. Na metade de 2001 que eu me mandei. Então, são aí quase 20 anos já. E... E mudaram muitas coisas, né? Eu até deixei algumas... Algumas básicas aqui pra gente conversar. É... E acho que vai combinar mais ou menos com essa tour da Disney. A gente tinha idades parecidas também, quando a gente viajou. É... E, pô, não tinha celular, né? Até tinha celular, mas... Criança não... Eu, com 17 anos, não tinha. Cara, deixa eu puxar pela memória aqui. Eu me formei no terceiro ano de 1998, né? Eu fui pra Disney em 97, eu fui em 96. Não tô lembrado agora. É... Eu acho que eu fui a primeira... Eu fui a primeira adolescente das... Criança, adolescente, que seja aluno do meu colégio a ter celular. Porque naquela época, o pessoal era... Eu não sei se... Acho que tu deve se lembrar que era o esquema de sorteio do sistema Telebrás. Era sorteado pra ter um celular. E... Olha só. Pra feito hoje, né? E minha mãe foi sorteira duas vezes. Então, pra ela não perder a oportunidade, aí ela deixou um celular comigo. É... E aí ela tirava uma onda, dizendo assim... Ah, pô, isso é coisa de médico, de advogado. Não tem pra quem... É... É... Mas você não viajava com o celular. O celular não tinha... Uhum. É... A ligação... Pelo amor de Deus. Naquela época, se ligava... Era de... Eu acho que, com certeza, 2001 também. Esse primeiro... Esse finalzinho da década de 90, início do ano 2000. É... Ó, o Igor tá dizendo que eu era muito chique, né? Na época de colégio tinha celular. Era aquele... Era chique, é. Tijolaço, tá ligado? É... É... Tijolaço, né? Essa fase aí era muito de ligação de cartão telefônico, né? Sim, sim, sim. Eu queria até aproveitar e fazer um gancho um pouquinho antes dessa época aí. Meus pais viajaram a Xingu, as oportunidades para o Paraguai, aquelas compras de... Aquelas viagens de Muamba mesmo, né? Uhum. E... Eu me lembro que a gente... Isso... Noventa e dois, noventa e um, não sei. Uma hora não me falha. É... E eu me lembro que a gente ficava... É... Eles ligavam depois das onze horas, porque era um horário mais barato. E a gente... Já tinha dias certos para ligar, já avisava, ó, vou ligar, sei lá, nas terças... Terça toda semana. Então, tipo, a gente guri, morrendo de sono, tinha doze anos de idade, a gente ficava lá do lado da fone, dava onze horas, tocava, a telefonista do outro lado dizia, ah, ligação... Valéria, o nome da minha mãe, Valéria de Cidade Leste. Vocês aceitam? Aí, sim, aceita. Aí, ela entrava na linha. Acho que ela trocava os fios lá. Mas, enfim. É... Tinha... E era caro, né? Eu não sei se era ligado de hotel, não sei como era exatamente. Mas, ali, no final da década de 90, início de ano 2000, já tinha uma flexibilidade muito boa de cartão telefônico mesmo, né? De a gente poder... É... Comprava o cartão telefônico, não ligava de hotel, porque era caro pra caralho. Exatamente. Tinha o hotel que já tinha o orelhão dentro dos hotéis gigantes. Não me lembro que esse da Disney tinha o orelhão neto. É... E a gente ia lá, ligava... Sabia mais ou menos a hora que a pessoa tava em casa, porque não tinha como saber, não tinha celular. Internet só era e-mail naquela época. É... Enfim, a comunicação era muito precária, né? Era. Demais. Inclusive, você tava falando aí, ó... Meu pai deixou um comentário aqui em cima, que ele morava em Londres aqui em 94 e formava fila... Pera aí que eu perdi. Formava fila aqui, ó... Virava a esquina pra comprar um celular. E uma coisa interessante que eu lembro dessa época que ele morava em Londres, eu morava aqui no Brasil, e ele me mandava, cara, os cartões telefônicos que ele usava quando acabava, ele me mandava o cartão, porque, pô, são os cartões diferentes, bonitos pra caramba. E ele ia viajando pela Europa e ia guardando. É. Eu tenho uma coleção hoje com os cartões que ele me mandava, cara, legal pra caramba. E hoje, você tava falando de orelhão aí, pô, molecada, nem sabe o que é orelhão, né? Hoje em dia tem... São raros os orelhões aí que a gente encontra. Só sabe aqueles orelhões. Londrino, né? Cabine. Mas a funcionalidade, né? Tinha a época da ficha, né? Isso pra ligação local, mas... Esse do cartão é interessante, porque os cartões eram... Tinha a artezinha atrás, né? Tinha a galera que colecionava, tinha livros de cartão usado, o cara colecionava, trocava, igual a selo, igual a moeda. Exatamente. Conheço. Quem ainda tem... Quer dizer, agora tu disse que tem, né? Mas eu realmente não... Cara, e nessa época, ainda finalzinho da década de 90, início do ano 2000, foto, velho, a boa e velha fotografia. Nessa época não tinha ainda câmera digital. Não, não tinha. Eu lembro que eu viajei com uma Kodakzinha e, pô, era 36 poses, né? E daí, sempre os lugares mais legais, igual eu em Berlim, a minha família lá sempre costumava viajar nos finais de semana. Então a gente ia pra um monte de lugar bacana e eu com a Kodakzinha lá de 36 poses, tirava as fotos, tirava as fotos, pô, e não sabia se tava legal, se não tava. Aí levava, quando terminava, levava pra revelar, pô, aí via aquela foto que eu imaginava, pô, essa ficou massa pra caramba. A foto não tinha saído. Era um perrengue, cara. Era triste quando isso acontecia. É, com o dedo na frente, exatamente. Cara, eu peguei uma dica, na época que eu fui em 98, eu peguei uma dica que, tempos depois, até achei aqui, antes da live eu tava catando o livro. Meu primeiro livro de viagem que eu comprei, meu primeiro não guia, na verdade, eu acho que antes disso eu já tinha guia, inclusive eu gostava muito de usar o guia 4 rodas, mesmo na época eu não dirigia, mas eu gostava muito de usar o guia 4 rodas. Esse mundo é um barato. Ele é de, a edição dele aqui é de 2002, mais ou menos da época que a gente tá conversando agora. Ou seja, as lucas deles são dessa época. E uma dica, que eu não lembro onde eu peguei essa dica, mas nesse livro tem. Cadê, cadê? Revele lá, aqui ó. Não sei se vai estar espelhado aí. Revele lá. O que é que a dica diz aí? É pra você, por exemplo, vou dizer como aconteceu comigo quando eu fui pros Estados Unidos. Eu fui pra lá, levei a máquina, obviamente, comprei os filmes lá, os filmes que eu queria, uma caralhada de filme de 36 poses, não sei se a gurizada, os pais devem ter comentado, é filme de 12, 24, 36. Aí você compra logo 36 porque no mesmo pacote era mais fotos. E qual era a ideia? Quando você terminasse um filme, você revelava na viagem, porque você já via se a câmera tava boa, se você não cagou nas fotos, enfim. Inclusive, minha esposa, quando viajou nessa época também, ela foi uma viagem parecida nesse sentido, ela dizia que quando tinha uma foto que ela queria, tirava duas, pra garantir que pelo menos uma, se uma queimasse, tinha outra, entendeu? É, é, o pessoal falava mesmo, vamos tirar mais uma pra garantir, é, é isso mesmo. Opa, caiu aqui. Falar como a gente, como era viajar nas antigas. Aí, agora eu tô te ouvindo de novo. Troquei de, vim pro tablet, porque, deixa eu tentar botar o fone aqui. Beleza, beleza. Enquanto você tá colocando o fone aí, Jaime, tô vendo umas coisas aqui que eu anotei, cara. Que, bom, depois com o tempo veio o celular, mas o smartphone também demorou muito, né, assim, do surgimento do celular, que eu lembro que eu viajei, depois eu fiz um mochilão ali em 2008, mas o meu celular eu usava basicamente pra ver, pra ver hora e como despertador. E usava ali, mal e mal, o SMS, porque não tinha mais função além disso, o celular. Tô te ouvindo. Vocês tão me ouvindo, né? Ah, beleza. Sim, agora eu tô aqui. Não, beleza. É que, eu acho que é um problema do iPhone, velho. Eu faço live com o iPhone, ele dá umas travadas de áudio, mas eu tô com o tablet agora e acho que vai ao lado. Cara, eu acho... Não, beleza. Agora eu tô tranquilo. Massa. Eu acho interessante essa tua observação. Eu faço até... Eu já fiz muita reflexão sobre essa questão do quanto o API Viajar evoluiu com a tecnologia de formação. Eu acho que, saindo um pouco ali, vamos lá, a gente tava falando ali no começo do ano 2000, né? Isso. Eu brinco dizendo que a aurora da tecnologia de formação deixando os viajantes bobos, né? Porque a gente não tinha oportunidade... A oportunidade que a gente tinha de procurar informação era livro... Eu gosto muito de ler relato de viagem, já li relato de gente que ia no consulado, pegar informação sobre o país. E aí, de repente, as coisas começaram a aparecer. Websites, na época não tinha Facebook, o Orkut surgiu um pouco depois. Mas uma coisa interessante que aconteceu nos anos 2000, que eu usei muito, principalmente na minha viagem de 2008, era os fóruns de viagem. São mais ou menos que hoje os blogs, né? Os blogs começaram a surgir e a decolar ali em 2010, 2008, enfim... Acho que começou a derrocada mesmo na época que o Juntando Mochilas surgiu. Mas nos anos 2000, o fórum de viagem era a onda, velho. Então, de repente, todos os viajantes se encontravam no mesmo ambiente para trocar informação. Eu me lembro que eu usava muito o mochilandes.com. Nossa, usei demais! Pronto, era o fórum de língua portuguesa. Caralho, velho! Eu me lembro que, na viagem da Argentina, eu devorava relato, assim. Eu lia relato de cabo a rabo. Cada página tinha, sei lá, 10 relatos. E, quando você via no histórico, eram 500 e tantas páginas. Ou seja, 10 vezes 500. Era relato pra caralho. E, enfim, era... Se devorava muito. Aí, justamente como você falou, né? Surgiu o celular. Surgiu antes, obviamente. Mas, acho que como smartphone. O iPhone foi lançado em 2007. E eu tinha... Eu usava, realmente, como desperdador e tal. Engraçado, eu cheguei... Eu cheguei a pegar um serviço no hostel do Chile, em 2008. Que era um serviço... Eu não cheguei a usar no celular. Mas, era um serviço de você pedir pra atender a minha recepção e acordar. Então, você era meio que o desperdador do hotel. Era você pedir pra pessoa, ó... Me acorda, porque eu tenho um tour marcado pra tal horário e tal. Aí, eu ainda cheguei a profinar na recepção. Aí, pedi, ó... Me acorda amanhã que eu tenho que ir pra Vinhandelmar, cedo. Então... Então, eu ainda peguei essa... Essa... Como é que eu posso dizer? Essa... Essa época aí. Essa realidade. Exatamente. É, eu lembro bem disso aí. Tinha um serviço só pra acordar o hóspede. Hoje, se... Eu não sei se existe, mas se existir, também acho que ninguém usa, né, cara? O celular ali na mão, facinho. É tão... É muito prático. E mudou muito. Pô, com o celular hoje... A gente tava falando de fotografia até agora há pouco. O celular também. Hoje, pô, você só tira... Muita gente só viaja com o celular pra tirar foto. Eu gosto de levar uma câmera, mas ainda assim acabo usando muito o celular também pra fazer, enfim... Story pro Instagram, tirar foto mesmo. E... Enfim, fazer vídeos e tudo mais. E outra coisa que eu tinha marcado aqui pra gente falar... Quer ver? Olha só. Eu coloquei aqui o MSN e o ICQ, né, que a gente usava também na época, que seria o WhatsApp de hoje. Só que você precisava de um computador aí na época, né, cara? Não tinha, não tinha outra... Não tinha nada melhor que o MSN e o ICQ. É, em 2008 ainda peguei... Como é que se... Eu peguei uma coisa que tinha na Argentina, não sei como é que tá hoje. Mas depois eu consultei o porquê disso. Eram lugares chamados locutórios, que na verdade eram... Tinha o telefone público, o orelhão, como é que conhece. Mas tinha umas casas de telefone que, quando o computador surgiu, que quando o computador começou a tomar mercado, elas começaram a ganhar uma função mais ou menos como eram as home houses aqui no Brasil. Então, a pessoa podia telefonar numa cabine, pagava lá, pausou o telefone e tal. Tinha essa estrutura que, pelo menos aqui no Nordeste, eu nunca vi. Não sei se no Sul tinha alguma coisa semelhante. Mas aí, com o avanço da tecnologia, eles começaram a se transformar no que a gente pode fazer um paralelo com o que foram as nossas lan houses. As lan houses, né? Eu ia no locutório, pagava, podia pagar pra telefonar, mas pagava pra usar o computador. E aí você se comunicava com a galera. Eu me lembro que, de tempos e tempos, eu ia fazer ligação pra minha família pra saber. Por coincidência, quando eu viajei, logo que eu cheguei em Buenos Aires, minha avó faleceu. Então, eu tava em contato direto com minha família pra saber como é que tava tudo. Então, dia sim, dia não, eu ia no locutório pra fazer uma chamada de vídeo. Ou até mesmo pra postar a foto, porque a gente tá falando de uma fase muito intermediária aí, né? A gente tinha foto digital, mas era aquela saber shot. Tinha que descarregar a foto, subia o álbum por curtir. Exatamente. Mandava pra galera de CQ. Aí, ó, o que eu tô fazendo aqui? Mandava as fotos na hora, assim, ó. Naquele momento que você tava usando o computador, né? Porque depois que você saísse do computador, você tava offline de novo. Exatamente. Você não tava online como hoje, você tava andando com o computador no bolso. Naquela época, você era um meio termo. Você tava offline, fazendo, dando seu giro, fazendo suas coisas e tal. E aí, tinha uma hora que você, do dia que você parava pra ficar usando o computador, pra descarregar a foto, pra conversar com parente e tudo. Exatamente. E eu, eu acho, eu particularmente acho que essa foi uma fase muito boa, cara. Essa fase intermediária, como você tava definindo. Porque quando a gente tava passeando, conhecendo os lugares, a gente tava focado realmente só naquilo, né? Então a gente aproveitava mais, a gente curtia mais. Porque hoje a gente tá visitando os lugares, pô, com o celular na mão o tempo todo, né? E aproveitando, ainda mais a gente que trabalha com isso também, né? A gente tá o tempo todo com esse troço na mão, tirando foto, já atualizando. Aí, o pessoal já chama no WhatsApp também, tem coisa do trabalho envolvido. Então você realmente não desliga mais. Você tá em outro lugar, tá viajando, muitas vezes ali fazendo a viagem da tua vida, tirando as férias ali do ano com a família e tal. Mas é impossível. Se você não falar, pô, vou deixar, sei lá, em modo avião aqui. Se você não fizer isso, realmente você não consegue desligar mais. Você fica o tempo todo ali à disposição de todo mundo e também você mesmo sabotando a tua viagem, né? Só tirando foto e postando e tal, fazendo isso o tempo todo, acaba tirando um pouco da graça, da magia. Como o Zizo, né? Aquela live que você tava acompanhando eu e o Zizo. Tira um pouco do romantismo da viagem, né? Que era aquele lance de você tá ali, pô, sozinho, num lugar diferente, tendo quase a obrigação de interagir com outras pessoas pra chegar em um lugar ou pra aprender a pedir alguma coisa, pra descobrir o que é aquilo que tá na tua frente. Hoje você vê uma comida estranha no cardápio, você joga no Google ali, você já descobre o que que é. Essa parte gostosa da descoberta, né, que ocorre nas viagens. E assim, eu tenho, eu tenho, eu até tava, a gente tava tendo uma conversa no grupo mais cedo, tem uma menina, eu tinha conversado com ela sobre essa coisa do, do, de viajar antigamente e tal, é, porque eu escrevi um livro sobre, em crônica de viagem, ainda não publiquei, mas eu mandei pra algumas pessoas pra fazer um teste. E aí só dando um spoilerzinho do livro, só dando um spoiler do livro, eu, ele é atemporal, os capítulos, ou seja, ele não segue uma linha temporal, às vezes é uma coisa que tá no fim do livro, temporalmente pode ter acontecido em anos anteriores, e a pessoa meio que descobre o tempo da viagem pela, justamente por essa tecnologia, né. Tem hora que eu falo que eu ligo de orelhão, tem hora que eu digo que eu tô no celular, até a hora que, enfim, é, eu comento assim, a coisa de forma totalmente atemporal. É, 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 eu acabei me perdendo dor, né, eu nunca tava falando, mas enfim. Liga o GPS aí, o que você acha? Sim, pior que eu falasse o GPS, pronto, acabou me lembrando. É, uma coisa que, uma coisa que eu ainda fazia nessa época aí, estamos aí, final do, perto de 2010, digamos assim, 2008, né, que ainda não era muito prático, era o uso dos mapas, né, no smartphone. Então, ainda se usava muito o mapa, eu acho que o Guia 4 Rodas ainda existia naquela época, e eu viajava, ele, não, ele existia, sim, agora eu me lembrei, porque eu trabalhava viajando de carro, e eu usava muito o mapa do Guia. Tipo, era muito legal você abrir o mapa, e você ter uma noção muito ampla, né, quando você tá com o celular, aqui, né, você dá um zoom, você vê lá o detalhe e tal, mas o que tem de lado, você puxa, aí, tá, pô, você quer voltar pro que tinha, enfim, o mapa aberto, ele te dá uma amplitude gigantesca. Eu me lembro que eu fui, quando eu fui em 2010, nessa viagem pra Europa, a gente foi pra Veneza, e a gente ficou na parte continetal de Veneza, a gente ficou na parte da ilha. Então, quando a gente chegou lá, tá, como é que a gente vai pra andar em Veneza? Cara, o cara tinha um livro enorme, assim, que eram mapas, na verdade, era o mesmo mapa, em peça, várias vezes, né, branco, de face de destaque, ele abria, parecia um livrão, assim, não sei o que é que eu posso comparar. Mas, enfim, ele abria, puxava um papel, era um papel meio de borrão mesmo, e aí ele começava, ó, você vem por aqui, por aqui, ele começava a desenhar, era pra pegar o 11, eu me lembro, você pega o 11 aqui, aí você vem pra cá, pra cá, pra cá, rabiscava tudo, e dizia, pronto, tá aqui, pegou o mapa pra mim, rabiscadinho, beleza. Ele pegou o mapa, saiu pela rua, andou Veneza toda com aquele mapa, sabia como ir e voltar, porque tinha rabiscado esse mapa, era um mapa descartável, digamos assim. Aí, numa viagem, jogou fora, e, caralho, velho, que massa. E é uma coisa que eu, depois, tentei usar muito, o mapa digital, baixava o mapa, porque, enfim, não tinha 3G fácil na rua, não era feito hoje, se você compra chip de viagem, ainda era muito complicado essa parte, e eu me enrolei muito. E aí, eu meio que voltei a usar uma coisa que eu retomei, retomei o papel. Às vezes, eu gosto, inclusive, eu gosto muito de, se é um lugar que eu sei que eu vou caminhar muito, eu imprimo ele em A0, A1, levo dobradinho, já pra servir de rascunho também, pra servir só pra aquele momento, pra também não estar carregando muito peso. Sim. É uma coisa que até, é bom o GPS, pra você, enfim, se orientar, principalmente se você pede carro, mas eu gosto muito do mapa impresso, muito mesmo. É, eu também gosto, eu gosto, eu comecei, a gente, acho que, como a gente começou a viajar com o mapa impresso, acho que a gente, né, fica nessa onda de gostar, de como era, eu gosto muito, inclusive o meu primeiro mochilão, eu tinha o mapa da E-Rail, cara, era numa A0, e por ele, eu botava na mesa aqui de casa, ele aberto, e ele me ajudou muito, como tinha, eu fui com aquele passe de três meses, né, o Global Pass, ele me ajudou muito a definir o roteiro, porque eu ia olhando nas linhas por onde o trem passava, e ia definindo onde eu ia parar, e daí como é que eu ia me locomover pelas cidades próximas. E uma coisa que eu lembro bastante também, nos primeiros mochilões, antes, né, antes da existência dos smartphones, é que pra você chegar num hostel, você tinha que entrar no site dos caras e achar ali uma guiazinha que ficava as instruções, e daí era o passo a passo mesmo, explicadinho, tipo, ah, você desce do trem, pega a saída tal, aí você vai subir as escadas, vai dar de frente pra avenida X, pega a direita, anda duas quadras, vira a esquerda, vai ter um bequinho, e aí você vai e vai ter uma fachada azul e branca e tal, cara, e era uma delícia achar, assim, era muito bacana. E hoje não, hoje a gente bota a coordenada, nem a coordenada, coloca o nome ali no Google Maps, e ele já te leva. É bem mais fácil? É. Mas que era mais divertido, cara, não tenha dúvida, você já chegava se desafiando, né, cada lugar que você chegava já era ali o primeiro desafio, você tinha que olhar pra tudo com muita atenção. Isso que era muito bacana, cara. Eu acho massa que em 2000, foi 2013, foi 2013 que eu fui pra Alemanha, e a gente foi... É, eu fui pra Alemanha, mas na verdade esse fato aconteceu na Áustria, em Viena. Justamente com esse hábito de abrir mapa e tal, enfim, geralmente, quem... Quando a gente abriu o mapa pra consultar, geralmente quem vinha ajudar eram pessoas mais idosas, assim, de mais idade, achava... Depois eu parei pra observar essa estatística maluca, mas eu me lembro que a gente tava na frente da estação, abriu o mapa, e a gente demorou um pouco, assim, a gente não tava perdido, mas a gente queria uma informação mais detalhada, então a gente ficou um tempo assim com a... Acho que quem via de fora achava que ele tava perdidaço, né? E aí chegou um casal de velhinho assim, uma espécie de ajuda e tal, um Gler bem precário, mas enfim, se esforçando pra... Tentar se fazer entender. E a gente... Não, não, a gente... A gente tá só pra... Tocou uma informação aqui. Ah, não, tá ok, obrigado. E depois a gente viu que, geralmente, as pessoas mais idades, assim, chegavam junto pra tentar ajudar, porque via a gente tomar... Pra ajudar. Eu acho que era interessante, assim. Não, isso era muito legal. Era muito legal que, cara, pô, quantas... Acho que é impossível contabilizar isso. Quantas vezes, quantas pessoas, né, a gente parava nas ruas, pô, de noite, cara, em Berlim... Em Berlim, eu lembro quando eu morei lá, eu era moleque, né, tinha 17 anos. Opa! Tudo bem? Legal, prazer, Elívia. E o... Oi. Não, eu tava contando aqui que em Berlim, eu tava lá com 17 anos, morando lá, e eu lembro que eu fui treinar futebol e era o primeiro treino. E na volta, eu falei, não, pode deixar... Eu falei pros meus pais lá, né, que me receberam. Falei, não, pode deixar que eu vou a pé. Eu sei, né, a gente não tá tão longe. Vim prestando atenção. Cara, e não é que eu errei uma rua lá, eu me perdi. Me perdi em Berlim, era a segunda semana que eu tava lá, não falava nada de alemão. E aí eu com a mochilinha, chuteira na mão, cara, tendo que pedir informação. Isso devia ser o quê? Umas 8, 9 da noite. Sem celular, sem nada. Não existia smartphone também, não tinha um GPS ali. Cara, e eu andando, perdido em Berlim, até que eu falei, pô, eu sei que aqui tem metrô, que a rede de metrô é muito boa, vou tentar descer no metrô e ver se eu acho um ponto de referência perto da minha casa e tal. Na verdade, eu sabia, eu já conhecia Alexander Platz, que eu lembrava que era próximo da minha casa. Falei, bom, se eu chegar na Alexander Platz, eu chego em casa. E eu lembro que eu cheguei num cara pra uma banca de jornal e pedi pra ele, falei, ah, como é que eu faço pra comprar? Falei em inglês, né? Como é que eu fazia pra comprar o ticket do metrô? Ele também não entendeu metade do que eu falei e ele falou, não, pode ir. It's free, it's free. Falou que era de graça o metrô. Olha a roubada que eu tava entrando, né? Podia tomar uma bela de uma multa. E aí eu peguei esse metrô, desci, não lembro aonde, aí eu peguei um bonde, né? O tram, que eles usam muito lá. Peguei um tram e fui perguntando também, sempre pedindo informação, que era o que salvava na época. E daí alguém falou, ah, não, é a próxima parada, você vai estar perto do que você quer. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei em casa, cara, o treino terminava, acho que umas sete horas da noite, eu cheguei em casa umas dez. Cheguei lá, imagina a família desesperada, o moleque tinha chegado do Brasil há duas semanas e não aparece em casa, né? Exatamente. Então esse foi meu cartão de visitas para a família. Porque ninguém vai imaginar que você se perdeu, todo mundo já vai imaginar que você morreu, que você foi sequestrado, qualquer outra coisa assim. Todo mundo já pensa pior. Exatamente. E daí eu fui nessa, cara, de ter que pedir informação. Eu lembro de uma cena que ficou gravada que eu olhava para um lado, para o outro, não tinha absolutamente ninguém na rua, nesse lugar que eu estava, sei lá onde é que eu estava. E daí tinha um carro e eu me aproximei do carro para pedir informação. Pô, o cara na hora, fechou o vidro e saiu. Então eu falei, meu Deus, cara, ninguém vai me ajudar aqui, eu estou ferrado numa cidade de quatro milhões de habitantes, como é que eu vou chegar em casa. Mas, enfim. Hoje, lógico, a gente lembra e dá risada, mas no dia foi tenso, cara. Foi um baita de um perrengue. Que hoje a tecnologia, né, ajudaria, evitaria isso aí. Sem dúvida. Cara, eu até não tenho uma curiosidade aqui. Eu vi um documento faz tempo que eu vi essa documentação sobre a China, né, porque a China está começando a crescer violentamente, né. Opa, está mudando? Não, eu não estou te ouvindo muito bem. Ah, porque eu estou com o fone do outro. E agora? Ah, agora fechou. Agora está ótimo. É, o microfone está perto. Agora sim. Eu vi um documentário que faz tempo da China, me lembrei, fiz até na China aqui. Quando a China estava crescendo naquelas orbitâncias, eu me lembro até na época que a turma tinha alto expulso de mandarim na, né, eu não fui, eu falei no curso de mandarim, eu vi um documentário na época e eles estavam entrevistando um taxista e o taxista estava dizendo que a cada três meses, três, não, acho que a cada três semanas, eu acho, eles tinham que comprar um mapa novo da cidade porque abriam uma avenida nova, criavam um viaduto novo, abriam um túnel novo, então eles se perdiam. Então, tipo, a cada três semanas tinha um mapa novo disponível na boteira de revista para que você estava a comprar para não se perder. Que loucura. Por causa dessa, que não tinha tecnologia para atualizar, não tinha Google Maps. Tudo era no impresso. Que loucura, cara. Engraçado. Imagina. É, aí nesses casos a gente vê, né, os benefícios da tecnologia. Você sabe que faz o quê? Faz, acho que vai fazer dois anos que eu estive em Cape Town, na África do Sul. E acho que foi, ficou marcado, assim, porque acho que foi a primeira vez que eu viajei sem nada, assim, sem nada impresso, né, sem um guia impresso, sem mapa impresso. Eu fui realmente só com o celular, cara. Vou te falar que ajudava, assim, lógico, né, não tinha tanto peso na mochila e tal, mas, é, não sei. Eu continuo gostando do mapinha ali. Eu ainda gosto de ter as duas coisas, um papelzinho ali para fazer a anotaçãozinha. Eu gosto de viajar com um caderninho pequeno, um bloquinho, assim, para ir fazendo a anotação. Eu adoro. Eu adoro... Eu adoro o caderno. Inclusive, eu tenho até um... Coincidentemente, está até aqui do lado. Eu sempre tenho uns caderninhos do Juntando Mochilas. Olha só, que legal. Mas também a gente sempre pega um para a G para a anotação. Inclusive, eu tenho até coleção dos cadernos, porque, ao mesmo tempo que ele serve como um acompanhamento financeiro, anotação e tudo mais, ele acaba sendo diáriozinho também. Às vezes, eu anoto alguma coisa que eu quero esquecer ou que eu quero que gere um conteúdo para uma publicação. Aí, ou seja, depois eu pego o caderninho, releio, está tudo lá. Mas... Fazer diário, eu acho uma coisa muito legal, cara. Eu, desde aquele meu primeiro intercâmbio na Alemanha, a pessoa, na época, que era uma ex-professora minha de inglês, Maria Helena, lá de Tupã, interior de São Paulo, ela falou, né? Ela sempre orientava os estudantes para ele. Ela falou, gente, façam um diário de viagem e tal. E, cara, eu achei tão legal isso que todas as viagens grandes, depois eu sempre levava um caderninho. Hoje, muitas vezes, eu acabo anotando no celular, mas eu gosto muito de ter um diarinho ali físico, né? Um caderninho de anotações e tal, para ir escrevendo sobre o dia a dia. Inclusive, o meu blog, cara, Viajante Inveterado, nasceu de um guia. Aliás, de um guia, desculpa. De um diário de viagem que eu fiz nesse primeiro mochilão meu de 2008, né? Que eu percorri, na época, 28 países da Europa. E, cara, escrevia tudo, 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 tudo. Aí, quando eu falei, pô, vou começar o blog e tal, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os relatos e transformar aquilo, né? Mudei algumas coisinhas para adequar a linguagem e tal, e transformei aquilo nos primeiros posts do blog. Rendeu aí mais de 50 posts. Foi bem bacana, cara. Valeu a pena ter feito o guia, né? Na época. O guia não, o diário. Essa viagem de 2008 que eu fiz, eu fiz um diário também. Dia a dia mesmo, assim, ele tem um relato desde um detalhe, assim, de uma coisa que eu li no jornal, uma situação muito particular. E o primeiro capítulo desse meu livro veio desse diário. Então, na verdade, dos primeiros sete dias que eu passei lá em Buenos Aires. É tanto que o primeiro capítulo se chama Sete Dias em Buenos Aires. É o maior capítulo, acho que é o maior capítulo do livro, disparado. Está um relato, assim, bem on time mesmo do que aconteceu. É interessante. Que legal. Eu estava falando até em Jó. Eu falei em jornal, aí tem uma coisa que eu fazia também, lembrei agora. Ainda nessa época, 2008 e tal, quando eu chegava no lugar, eu comprava o jornal do dia para saber o que estava rolando. Então, era uma forma de se informar. Eu me lembro, eu não cheguei para os Estados Unidos, mas como eu li muito material de viagem, acho que Londres tinha esse negócio também. Eles tinham um livro que você sabia os shows que iam rolar, os espetáculos, cupons de promoção. Tipo uma agenda de eventos, assim, né? É, e tinha um pouco de desconto, você destacava. E aí, você lá, então, para turistas, era ótimo. O cara chegava no lugar, pegava o livrinho, já cantava. Era semanal, né? Então, tinha da semana que você estava lá, via qual era o dia, se programava, se brincar, ia na mesma hora. É, tinha nessa... Não, pode terminar. Essa é a história de jornal. Essa é a história de jornal, é quando eu fiz isso para Buenos Aires e tal, nas viagens da Argentina. Quando eu cheguei em Medoce, eu passei a noite viajando, foram 11 horas de ônibus. eu cheguei muito cedo, assim, seis da manhã, eu acho. Cheguei na rodoviária, fui de uma café, aí comprei o jornal, e entrei no táxi e fui para o Holstein. Aí, quando eu estava lendo o jornal, assim, tinha uma matéria, assim, ah, chegou o grande dia, se você quer ver o evento, se organize. Eu me lembro, ah, se você quiser, se você não pagou o ingresso, quer ver, ter cuidado para ficar em cima do morro, aí dava umas dicas para você ficar em cima do morro, assim, entendeu? Que louco. Aí eu perguntei ao teu taxista, que evento é esse? O jornal já está explicando os cuidados, eu não sei nem que diabo é isso. Aí ele, ah, mas você veio para a Mendonça para quê, então? Ah, eu vim turistar, eu não conheço, estava estudando, passei uma semana estudando em Buenos Aires e vim bater perna, aí não, hoje é o festival de Vindemia, a maior festa de Mendonça. Olha que legal, cara. Caralho, velho, aí é resultado, assim, então para resumir, é uma festa que dura, sei lá, um mês, eles elegem, no dia da apoteose, digamos assim, que era o dia que eu estava chegando, rolava um show, apresentações culturais, uma série de coisas, tinha um desfile logo cedo, tanto que quando eu cheguei eu fui para o Austin e fui ver o desfile, enfim, era uma festa maior, tipo, era, tipo, eu estava chegando no Carnaval do Rio sem saber que era o dia do Carnaval. Olha só, e aí graças a revistinha lá. É, aí eu devorei o jornal para realmente entender o que estava acontecendo, e aí eu me organizei, fui para esse evento, comprei ingresso, de noite fui para o festival, tal, e foi bem interessante. Legal. É, eu lembro que eu ia, eu ia, durante os mochilões, eu visitava muito os escritórios de, os postinhos de informação turística, né, das cidades, e cara, lá tinha bem isso, um monte, né, de revistinha e os mapas de vários, né, várias, várias publicações de mapas diferentes e tal, com dicas diferentes, cara, isso era muito legal. Inclusive, tinha, em São Paulo, também tinha a vejinha, né, que eu acho que não existe mais, opa, acho que já me caiu, não, voltou, pensei que tivesse caído. Em São Paulo, tinha a vejinha, que eu acho que não existe mais, que era bem isso aí, né, era uma programação cultural aí completa, acho que a vejinha, acho que era uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, que era bem isso aí, cara, muito, bons tempos, muito bom, muito bom mesmo. A Folha de São Paulo tinha uns guias de viagem muito legais também, eram guias direcionados, assim, para a Argentina, para Uruguai, tinha, tinha, eram guias bem legais, eu já cheguei a usar alguns guias deles. Ah, não, com certeza, muito bom. Oi, Jaime, eu tô vendo aqui que faltam uns 5 minutos, cara, porque o Instagram chega uma hora, ele corta, né, então só para a gente avisar a galera aí, essa live também vai ficar disponível depois no youtube.com barra viajante inveterado, não esqueçam de seguir aí o Juntando Mochilas no Instagram, o Viajante Inveterado, enfim, pô, dava para fazer acho que umas 5, no mínimo, umas 5 lives dessas, falando das coisas de antigamente, né? Dá, dá para pegar, separar por década aí, contar várias coisas engraçadas, muito assunto mesmo, é muito interessante viajar antigamente. Tem coisas, tem, hoje tem 3 coisas que eu não deixei de fazer, né? Feita antigamente. Uma é a questão do mapa, como eu tinha falado, eu realmente não abro mão do mapa, só realmente quando eu estou dirigindo. Outra é guia de viagem, eu acho que tem, os blogs ajudam muito, assim, com informação, mas eu ainda acho que o guia, ele é muito mais focado, direcionado, assim, para você procurar a informação mais precisa, né? Sim, mas em pessoal, É, mas em pessoal também. E o terceiro é anotação mesmo, anotação, eu gosto muito de anotar tudo, escrever de próprio punho, eu tive uma fase que eu escrevia muito no celular, mas eu estou preferindo realmente escrever na mão, nas coisas. E ainda tem uma quarta, eu não consigo não ler principalmente em viagem e livro impresso, que é uma merda porque pesa, né? Ah, é, exatamente. Mas eu tenho, se eu não, se eu não tiver debaixo do braço um livro, quando eu estiver embarcando, é como se eu estivesse entrando nu, no avião. Tem que ter um pouco, nem que falte pouca, nem que falte pouca coisa para terminar o livro, mas é um livro que eu carrego de anos aí. Qualquer livro ou quando você vai viajar você pega alguma coisa específica, tipo relatos, assim, meio, para dar aquela inspirada? É, eu leio muito de relato mesmo, às vezes, de relato de viagem mesmo, até para entrar na vibe da, mesmo se você não aveste totalmente diferente da que eu estou, voltei, mas até para entrar na vibe, a grande maioria, eu já devo ter lido alguma coisa diferente disso, mas a grande maioria realmente é relato de viagem, crônica. Eu também, eu sou fanzaço de relatos de viagem, cara. Eu lembro, como se fosse ontem, assim, do primeiro mochilão, eu lia muito Amir Klink, e, pô, cara, é uma história melhor que a outra, então, depois eu devorava o guia de viagem para fazer meu roteiro, assim, porque, meu, os livros do Amir me deixavam, assim, numa vibe absurda para querer viajar. Eu tenho certeza que eu já li todos os livros do Amir e todos eles sem estar tocando no chão, em avião. Olha que legal, cara. Ah, muito bom, muito bom. Ah, legal. Ô, Jaime, vou me despedir de você, então, para a gente não perder de salvar essa live aqui, beleza? Cara, mega prazer bater esse papo contigo, vamos trocar uma ideia, depois a gente joga outro tema, a gente faz uma outra live aí, porque foi muito, muito legal bater esse papo aí. Quando tiver aqui no Sul, dá um toque, que a gente faz alguma também. Ah, vamos embora. Inclusive, eu acho que eu esqueci de dizer, eu tenho, eu fiz um artigo no Juntando Mochilas que é dicas de viagem que não servem mais. Eu peguei várias dessas dicas, inclusive, o mundo é um barato. Dicas de viagem que hoje não tem mais nenhuma funcionalidade. Que legal. Se você não conhece o Juntando Mochilas já é um convite bom, entra lá, procura por esse artigo que é bem divertido. Muito bom. Vou pegar esse link inclusive e colocar na descrição do vídeo quando for pro YouTube pra todo mundo ver. Pô, massa. Beleza? Beleza. Cara, brigadão, bom restinho de feriado aí. Boa semana. Ah, valeu. Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.